Música Então é o seguinte galera, pra quem não sabe Eu to fazendo uma série de De análises que a gente vai fazer Que vão postar no canal da Red Então é basicamente tipo, eu vou pegar um jogo Do Giggle, do Aedes Do Greve, do Titan, do Jojo Ou do Avenger, vou pegar um desses jogos Vou analisar aqui na live E daí tipo, essas análises Vão ir pro Youtube, então se vocês querem Acompanhar e tal, to fazendo no meu canal Da Twitch, bom Então é isso, vamos aqui, vamos analisar um game do Gigão De GP, ele ta de GP contra um Jax Tá, e ele Ta contra o Titan, tá É o Gigão contra o Titan, o EZ é o Titan Ok, então A gente vai analisar do ponto de vista do Giggle Mas só lembrando que o EZ ali é o Titan Ok, acho que é maneiro a gente ver Esse Giggle contra o Titan Eu já fiz um vídeo analisando o jogo do Titan De Tristana Então vamos ver aqui, ó O Giggo ta bem padrão Ele ta de Bota de Biscoito e pote Pra GP Pra ganhar move speed, né Pra correr do Jax Essa matchup é muito sobre caetar o Jax De GP Então ele pega essa Essa runa aqui da poção Acho que pra ganhar esse move speed Pra poder caetar o Jax, ok Meio que essa lane Eu acho que o GP ganha no sustain do Jax Porque o Jax tem muito pouco sustain Então ele precisa winar o GP Se o GP conseguir não tomar win Ficar distante Ele vai ganhar Porque ele tem mais sustain Ele tem muito Ele tem mais range E mais poke, né Os caras estão dando uma sujeira Pra cima do Gigão Mas ele tava esperto Tá E uma Kiana Jungle Cara, eu tô Observando lá na Europa Não sei se vocês estão acompanhando A solo kill dos meninos Mas tem muita Kiana, tá ligado E esse é a Mumu Sup Que tá uma febre, né Eu vou fazer um vídeo Analisando o game de algum Lembrando, guys Que a passiva do GP É muito forte, tá Que é quando tem esse foguinho Na espada dele É muito forte Ó, o Gigão já deu Um spacing legal No Jax na lane Ele já pegou o push Por causa disso Acho que é normal O GP pegar o push Nessa matchup Tipo O Jax não tem muito O que fazer Ele vai ficar apanhando Se ele quiser farmar O Gigão já deu Um triple barrier No cara Não sei se vocês sabem O que é o triple barrier Mas a gente chama de Tipo Triple barrier Que é o barril triplo É tipo Quando você Bota dois barris E estoura E aí eles vão em cadeia, né Daí antes da cadeia terminar Você põe o terceiro E ele estoura Meio que insta Assim, entendeu Então é bem difícil Do cara desviar Só que só dá pra fazer Se você tiver três barris Estacados Ele fez porque Ele tinha acabado de upar A skill Então já tava estacado Ó Isso aqui é muito importante Tá guys de GP Vou mostrar pra vocês Que é você zonear o cara Com o barril na frente E não atrás Ó Aqui ó Tá vendo que ele botou O barril bem na frente Porque se ele coloca o barril aqui Como muitos GPs colocam Um pouco atrás Ele precisa de duas cargas Pra bater no Jax Ele vai ter um barril aqui E daí ele vai estourar Um outro em cima dele Só que se ele fica aqui Esse barril é o suficiente Então ele não gasta As cargas dele todas Entendeu Esse barril é o suficiente Então ele não gasta As cargas dele todas Entendeu Tá vendo Ele mantém a pressão Aí o Gigo vai dar B Aqui ele já tem 800 de gold É o gold do Shin já Então tipo Quando o GP compra isso aqui Ele é o boneco mais roubado Do jogo Tá Eu não sei se vocês viram Mas o Gigo Antes dele dar B Ele usou a pot Tipo Por que que ele usou a pot Na base parada full É Não full né Mas por que que ele usou a pot Parada na base Quando você pota na base Com a runa da pot Então Ela rila 15% né Ou 30% É Ela rila 50% Da pot Então tipo A poção corrupta Ela rila quanto 125 É 125 de vida Então ele ganha insta Metade disso E metade da mana E como ele tá na base Tipo A pot enche Então ele faz isso Pra rilar mais rápido Pra poder dar TP mais rápido Na lane Tá ligado Vamos continuar aqui O game do gigão Agora ele tá muito bem Porque o Jax tá meio ralfado Porque tipo Tá vendo O Jax ele tepou Só que ele tepou Sem rilar full Não sei se ele pulou Se ele potou ou não na base Mas ele não rilou full Tá ligado Então ele já veio Meio ralfado pra lane Olha como machuca Mano Machuca muito E aí como é que funciona Essa lane do GP Contra o Jax É basicamente O GP fica com o barril ali Se o Jax pular Você estoura o barril O Jax vai tá com o Stunner Daí ele vai te stunar Você come a laranja Dá o auto ataque Da passiva nele E corre Porque o auto ataque Da passiva dá move speed A runa de GP Normalmente é Grasp Tipo dependendo da match Você pode pegar um cometa Ou um Aere Eu vejo mais Aere Você pode até pegar Aere Mas na maioria das vezes Eu acho que é Grasp O GP na presença Não está tão forte assim Para o Mundial né É que o kit do GP Sempre foi muito bom Para jogar competitivamente E lá na Europa Os times sempre gostaram muito Tá ligado Caralho Gigão Que dive Então tipo assim Eu não sei exatamente o motivo Mas Olha ele já outou no bot Corre Gigão Não sei se ele vai dar chase nele Será? Não Não vai O game já tá 3-0 Ele tá muito muito forte Vamos ver o gold Ele tem tipo 1500 de gold na frente do Jax Tá bem difícil Não sei se ele vai vir de tab Mas se ele comprar um Não sei se ele vai fazer tab esse jogo Acho que não Ó Viu que ele botou de novo Porque ó A carga da pote Só rila no meio da base Então tipo Você bota Anda para a beiradinha da base E volta Daí ela Restaura Ele vai pingar a minha do Jax Porque O Jax foi lá para o mid O Jax acabou morrendo Ele vai bater muito na torre Nossa Ele vai ficar muito forte Esse jogo Esses jogos assim Você sabe que você vai ficar muito gigante Porque tipo O cara já Tá muito ferrado Tá ligado E aí tipo Mano Ele tá muito livre Ele tá 2 levels na frente Muito gold Tá pegando barricada Tem tudo para o que dar um V9 Esse game Tá ligado Eu ainda não vi esse game Tá galera Tô vendo junto com vocês Eu quero ver o que Agora tipo assim A parada é A gente ver o que ele vai fazer Depois que cair essa torre Porque muito top laner Se perde No que fazer depois Que você abre a T1 Tipo O Jax ele tá meio perdido Ele tá indo lá no bot Tentar forçar as coisas E tal Ele realmente não consegue Fazer muito no top Só que Ele tá muito fraco Ele tá meio que trollando O jogo Ah o T-Rumble Não foi das melhores O Titan deu um 2v2 lá embaixo Mas o Rumble Churrascou os caras Tá olha só O jogo tá bem bom Pro Blueside Tipo tá bem na frente Só que tipo Não acabou ainda Entendeu Tem um EZ EZ escala bem E tal Tipo pro mid game Tipo o EZ Se você segurar o jogo Mesmo que você esteja Tipo 5 mil de gols Atrás Se você segurar o jogo Até o EZ fechar 2 itens E o outro O AD tiver 2 itens e meio 3 itens Dá pra lutar ainda Porque o EZ funciona muito bem Entendeu Então tipo Tudo bem que Porra O Jax não tem nem comparação Né O jogo tá com 6 mil O cara tá com 2 e 500 Ó rolou uma ult aqui embaixo É o Jax tentando forçar de novo Eu não sei qual é a desse cara Que ele tá fazendo Tá um pouco estranho Talvez ele tenha tiltado Um pouco Eu acho que é um pouco normal Tipo na solo kill Quando o cara não sabe o que fazer Ele começar a tentar tipo Forçar desesperadamente Pra ver se alguma coisa dá bom Ligão só frechou na cabeça do titã ali A gente nem saber Porque faz trinity pro GP Cara Eu acho que é por causa da passiva da trinity De dar a D base Né Porque aí aumenta o dano do barril Eu acho que isso é bem bom Tá ligado E o move speed também Quando você irrita É bem bom no GP Tudo com o Gilg é muito no limite Pior que sim, cara Mano Tipo eu já joguei muito 1v1 com o Gigo Né Match up assim E ele Ele sempre força Tipo tudo muito no limite Assim Então tipo A parte boa disso É que ele sempre sabe muito bem O limite dele Tá ligado As vezes ele dá uma trollada Parece que ele é prata As vezes sim Mas as vezes parece que ele é o melhor do mundo Então tipo assim A parada é parecer mais que ele é o melhor do mundo Do que prata E ele tem conseguido fazer isso muito bem Tá ligado Então tipo Ele encontrou bem esse limite dele Tá ligado Aí ele se mantém assim agora Bom Ele morreu ali Porque ele forçou demais Passou um pouquinho o limite dele Mas Ele ainda tá muito forte Tipo ó O Jax tem um Um Shin O Gigo tem dois itens Véi Cê é louco Se eu fosse o Jax aí Eu queria Dar um FF na humilde Assim Tá Ele tá muito forte Então ele precisa forçar Ele meio que precisa ajudar o time dele A fazer as coisas E tipo Como a vantagem é ele Ele que tem que tipo Puxar o jogo Tá ligado Não engajar necessariamente Mas puxar o jogo Olha Ele vai rotar agora Os caras tão lutando Já chegou comendo A Saindra ali Na porrada Já mataram o Jax também É E o Titano tá fraco não Tá Tá 4-4 ali Já fechou o coletor dele Só que olha o que o Gigo tá fazendo Tipo ó Eu acho que ele fez essa coletora aí Porque ele tá muito ahead Tá Eu não sei se é padrão Se ele tem feito direto Mas tipo A Yomu até onde eu sei Ela tá bem forte também Tá ligado Claro que no GP crítico É um status muito bom E a coletora dá letalidade de crítico O Gigo tá nem aquele 27 O que tá na torre É Assim Tá Eles tão muito na frente aqui Ele já tá Cara Flechou no corpo do Titã de novo Cara Tipo assim Eu acho que pessoa Pra você melhorar A cada dia Tipo Como se você estivesse sendo um pro player Pra um pro player melhorar a cada dia O importante é tipo assim Você continuar se esforçando E tipo Se manter tentando aprender Porque é muito difícil você saber De tudo Do jogo Tá ligado Você vai sempre aprender Alguma coisa nova Eu falo porque tipo Eu convivo com a galera E tipo Todo dia se você parar pra ver Tipo Void Matchup Jogar solo kill Tipo focado Você vai aprender Alguma coisa nova Tá ligado Porque mano Loa é um jogo que tá sempre mudando Então tipo Você sempre vai aprender Uma coisa que mudou Uma matchup Que mudou Por causa de um item Ou por causa de uma runa Tá ligado Então eu acho que é sobre isso Você se manter Ligado no game Tá ligado Que quanto mais crítico Você tem Melhor ele funciona Tá ligado Ó O titã agora fechou Os itens dele Ele tá com dois itens E destacou o item Tá ligado Agora é a hora do EZ Tipo É o momento mais forte Do EZ Em relação aos itens Tá ligado Ele meio que é o sucessor Da lâmina de Shojin Não sei se vocês lembram Da lâmina de Shojin Mas ela não era um item Muito saudável pro jogo E aí eles fizeram esse aí Que é um pouco mais saudável Agora acho que ele deve ir pro Gumi E quando ele fechar o Gumi Meu amigo Prepare-se pra uns long shots Ele deu mais um casinho pro titã O titã tá querendo muito Ganhar esse jogo Tá tentando muito Ele já tá no spikezinho dele Agora ele vai pro coração congelado Nossa O Rumble meio que churrascou Todo mundo Era melhor amigo do Jax É a Shojin Era muito bom do Jax Aí ele já fechou o Gumi do zero Mas ele se emocionou um pouco Isso é o que acontece muito Na solo kill tá guys Um time me empolga muito Porque tá na frente Começa a se matar Entregar o shutdown Ainda tá 10k o gold Tá ligado Mas Acho que a maioria Tá no Nossa Tá tudo na diferença do Do Jax Tá ligado Olha Quem quer ser um milionário É tipo isso Mano O Rumble queimou muito a galera também Mas tipo Se vocês forem ver A vantagem tá toda no GP Tá ligado Porque o GP tem tipo 4 itens e meio O Jax tem tipo 1 item e meio Então foi Não tá muito a fim de acertar os ques Ó Quase Quadra kill do Jango Mas acabou morrendo E tipo Isso foi uma fight sem o Gigo E como eu falei Tipo O Gigo É a maior vantagem do gold Ele tem 16 mil O outro tem 6 mil 10 mil de diferença Que é basicamente Toda a vantagem que ele tem no time Tá ligado Então tipo Fightar sem ele É basicamente fightar sem nenhuma vantagem Tirando de que você tá fightando 4x5 Que é mais uma desvantagem A gente tá bem forte agora né Pegado Pegado Porque ó O que acontece tá A maioria das pessoas Vai fechar 3 itens agora E esse Baron Vai fazer com que tipo A Headside Consiga escalar Porque Vai chegar um ponto do jogo Que O Jax Ele é útil Porque ele tem um stun em área né Ele não vai ser tipo Super útil Mas ele vai ser um pouco útil Por mais que ele esteja Muito atrás em gold Se eles estourarem o GP Não adianta de nada né Se o GP trocar um por um Ele com a Saindra Não muda nada Tá ligado O que foi acontecer na última fight É muito worth Pro Headside Tá Eles vão fazer o dragão Aqui né Deixa eu botar o time Então alma Bom mano O GP com essa build Com a alma infernal É capaz dele dar One shot Nessa Saindra Olha o que eu falei Tá vendo Viu O que eu falei Do combo do set Com o Rumble Ele não puxou todo mundo Mas você viu Que só o slow dele Já deixa os caras Meio que tipo Presos ali Tá ligado Ó E o Gigão Flashou nele de novo Ele não queria muito Que o Titan jogasse Esse jogo não Sério O que eu não gostei É que O Gigão não fez Um item de Pain Tá ligado Ele preferiu fazer 100% de crítico Eu não sei Se isso é Muito bom Porque tipo O EZ tem armadura O Amor tem armadura Todo mundo tem armadura lá Sei lá Mas Acho que agora é GG né Tá aí O Gigão 21 barra 5 Contra o Titan Jogo bom mano Jogo bem de GP Jogão Jogão Tá galerinha Então esse foi o vídeo Do Gigo Jogando de GP Contra o Titan de EZ Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram galera Não esquece também De deixar aquele like Aquele inscrever-se Aqui no canal Tá Eu vou estar trazendo Continuamente Esses conteúdos Pra vocês Então tipo Vocês darem esse apoio A ajuda demais A gente da Red Já tá Trazendo esse conteúdo Pra vocês Ok Pra quem não sabe Também O meu trabalho Eu vou estar deixando Os meus links Das minhas redes E tal Aqui embaixo Eu vou continuar Essa série Em live Na minha Twitch Então vou deixá-la Aqui embaixo Quem quiser acompanhar Ao vivo também Tá convidado Então é isso galera Vamos dar essa força Aí pra rapazes Da lá do Worlds É isso Go Red Tchau 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 Tchau